A ilusão do sufragio universal. Texto por Mikhail Bakunin, 1907. Os homens acreditavam que o estabelecimento do sufragio universal garantiria a liberdade dos povos. Infelizmente, essa era uma grande ilusão, e a compreensão da ilusão, em muitos lugares, levou à queda e à desmoralização do partido radical. Os radicais não queriam enganar o povo. Pelo menos assim asseguraram as obras liberais. Mas nesse caso, eles próprios foram enganados. Eles estavam firmemente convencidos quando prometeram ao povo a liberdade através do sufragio universal. Inspirados por essa convicção, eles puderam sublevar as massas e derrubar os governos aristocráticos estabelecidos. Hoje, depois de aprender com a experiência e com a política do poder, os radicais perderam a fé em si mesmos, em seus princípios, derrotados e corruptos. Mas tudo parecia tão natural e tão simples, uma vez que os poderes legislativos e executivos emanavam diretamente de uma eleição popular. Não se tornaria a pura expressão da vontade popular e não produziriam a liberdade e o bem-estar entre a população? Toda decepção com o sistema representativo está na ilusão de que um governo e uma legislação surgidos de uma eleição popular deve e pode representar a verdadeira vontade do povo. Instintiva e, inevitavelmente, o povo espera duas coisas. A maior prosperidade material possível, combinado com a maior liberdade de movimento e de ação. Isso significa a melhor organização dos interesses econômicos populares e a completa ausência de qualquer organização política ou de poder, já que toda organização política é destinada à negação da liberdade. Esses são os desejos básicos do povo. Os instintos dos governantes, sejam legisladores ou executores da lei, são opostos por estarem numa posição excepcional. Por mais democrático que sejam seus sentimentos e suas intenções, atingindo uma certa elevação de posto, veem a sociedade da mesma forma que um professor vê seus alunos. E entre o professor e os alunos não há igualdade. De um lado, há um sentimento de superioridade inevitavelmente provocado pela posição de superioridade que decorre da superioridade do professor. Exercite ele ao poder legislativo ou executivo. Quem fala de poder político fala de dominação. Esta é a eterna história do saber político, desde que o poder surgiu no mundo. Isto é, o que também explica como e por que os democratas mais radicais, os rebeldes mais violentos, se tornam os conservadores mais cautelosos assim que obtêm o poder. Tais retratações são geralmente consideradas atos de traição. Mas isso é um erro. A causa principal é apenas a mudança de posição e, portanto, de perspectiva. Na Suíça, assim como em outros lugares, a classe governante é completamente diferente e separada da massa dos governados. Aqui, apesar da constituição política ser igualitária, é a burguesia que governa. E é o povo, operários e camponeses, que obedecem suas leis. O povo não tem tempo livre ou educação necessária para se ocupar do governo. Já que a burguesia tem ambos, ela tem, de fato, se não por direito, privilégio exclusivo. Portanto, na Suíça, como em outros países, a igualdade política é apenas uma ficção pueril, uma mentira. Separada como Estado, o povo, por circunstâncias sociais e econômicas, como pode a burguesia expressar nas leis e no governo os sentimentos, as ideias e a vontade do povo? É possível, e a experiência diária prova isso. Na legislação e no governo, a burguesia é dirigida principalmente pelos seus próprios interesses e preconceitos, sem levar em conta os interesses do povo. É verdade que todos os nossos legisladores, assim como todos os membros dos governos cantonais, são eleitos, direta ou indiretamente, pelo povo. É verdade que, em dia de eleição, mesmo a burguesia mais orgulhosa, se tiver ambição política, deve se curvar diante de gestade e soberania popular. Mas, terminada a eleição, o povo volta ao trabalho e a burguesia volta aos seus lucrativos negócios e às intrigas políticas. Não se encontram, não se reconhecem mais. Como se pode esperar que o povo, oprimido pelo trabalho e ignorante da maioria dos problemas, supervisione as ações de seus representantes? Na realidade, o controle exercido pelos eleitores e seus representantes eleitos é purificação. Já que, no sistema representativo, o controle popular é apenas uma garantia da liberdade do povo. É evidente que tal liberdade não é mais do que uma ficção. É isso aí, galera. Esse foi o segundo texto aqui, da série dos testículos libertários, anarquistas. Se você curtiu, deixa um like, compartilha com alguém pra dar uma força. E, se quiser, dá um realzão no Pix aí que eu vou ficar felizão, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.